Temos aqui quatro triângulos representados e perguntam-nos quais os dois triângulos que têm de ser iguais e dizem-nos ainda que os triângulos não estão representados à escala. Muito bem, então aquilo que precisamos de perceber é sobre quais destes triângulos temos informação que nos permita concluir que eles são iguais ou, dito de outra forma, que eles são congruentes ou que eles são geometricamente iguais. Portanto, aquilo que temos de ver é olhar para as informações que aqui temos e ver que informações serão suficientes para aplicarmos algum dos critérios de igualdade de triângulos. Proponho que parem o vídeo e tentem primeiro avançar sozinhos. Muito bem, então olhando para cada um destes triângulos, para já podem ver que para cada um deles temos a indicação da amplitude de dois ângulos e temos também a indicação do comprimento de um lado em três deles. Nestes aqui não temos. No triângulo IJH temos apenas a indicação da amplitude de dois ângulos internos. Bem, uma coisa que podemos saber, que podemos determinar, é a amplitude do terceiro ângulo. Uma vez que a soma da amplitude dos três ângulos internos de um triângulo é sempre de 180 graus, então, conhecendo duas dessas amplitudes, conseguimos determinar a terceira. E talvez, com essa informação e conhecendo o comprimento de um dos lados, possamos justificar a igualdade de dois destes triângulos. Então, vamos começar por fazer isso mesmo. Vamos tentar determinar a amplitude do ângulo ACB. De quanto será? A soma das duas amplitudes conhecidas será de 36 graus mais 82 graus. E 36 mais 82 vai ser igual a 6 e 2 são 8, 8 e 3 são 11, 118 graus. E se a soma da amplitude destes dois ângulos é de 118 graus, a amplitude deste ângulo terá de ser o que nos falta para chegar a 180. Então, vamos calcular 180 graus menos os 118 graus que correspondem à soma da amplitude destes dois ângulos será igual à amplitude deste ângulo aqui. E 180 menos 118 é igual a 62, 62 graus. Portanto, a amplitude deste ângulo é de 62 graus. E agora, vamos fazer o mesmo com este triângulo aqui. Então, sabemos que tem um ângulo de amplitude de 62 graus e outro com 82 graus de amplitude. Ora, estes valores são iguais aos que temos aqui. E por isso, necessariamente, este ângulo aqui terá de ser de 36 graus. Sabemos que este ângulo aqui terá de ser de 36 graus. Porque se temos 62 graus mais 82 graus, para chegarmos a 180 graus, precisamos de mais 36 graus, tal como acontecia neste triângulo aqui. E agora, vamos olhar para este aqui. Temos um ângulo de 36 graus e outro de 59 graus de amplitude. Bem, agora temos valores diferentes. Vamos, então, tentar determinar a amplitude deste ângulo aqui, a amplitude do ângulo LMK. Mais uma vez, sabemos que a soma das amplitudes destes três ângulos terá de ser igual a 180. E, por isso, se a 180 retirarmos o que já temos aqui, a soma da amplitude destes dois ângulos, vamos encontrar a amplitude que nos falta aqui. Vamos, então, começar por adicionar 36 graus com 59 graus. E isto vai ser igual a... 9 e 6 são 15 e vai 1, 5 e 3, 8 e 1, 9. 95 graus. A soma da amplitude destes dois ângulos é igual a 95 graus. Então, a amplitude deste terá de ser igual a 180 graus menos os 95 graus, a que corresponde a soma da amplitude destes dois. E isto é igual a 85 graus. 85 graus. O ângulo LMK tem 85 graus de amplitude. E, neste último triângulo, temos um ângulo com 36 graus de amplitude e um outro com 59 graus de amplitude. Ora, estas amplitudes são precisamente as que temos aqui. Portanto, o terceiro ângulo terá também de ser de 85 graus. Temos aqui 85 graus de amplitude. E agora, que já temos um pouco mais de informação sobre estes quatro triângulos, vamos novamente pensar quais serão os dois triângulos que têm de ser iguais, que têm de ser congruentes ou geometricamente iguais. Bem, se olharmos aqui para os dois de baixo, temos as três amplitudes congruentes. Este ângulo é congruente com este, este ângulo é congruente com este e este ângulo é congruente com este. Temos, portanto, os ângulos correspondentes, todos eles congruentes. E isso faz com que estes triângulos tenham a mesma forma. Mas será que têm de ser iguais, congruentes? Ou seja, para além de terem a mesma forma, será que têm de ter o mesmo tamanho? Reparem que para o triângulo IJH não temos informação sobre nenhum dos comprimentos dos seus lados. E sem a informação de nenhum dos comprimentos, não podemos justificar que o tamanho dos dois triângulos é o mesmo. E por isso, com a informação que temos, não podemos justificar que estes dois triângulos sejam iguais. Não temos informação suficiente para dizer que o triângulo IJH é igual ao triângulo LKM. Resta-nos, então, estes dois triângulos como candidatos. Vamos ver se temos informação suficiente para justificar que são iguais. Bem, já vimos que temos os três ângulos correspondentes com a mesma amplitude. Temos, então, de olhar para os comprimentos que nos são indicados. Temos aqui um lado de comprimento 6 e aqui um lado de comprimento 6. E com um só comprimento em cada um dos triângulos, o critério que poderemos eventualmente aplicar será ângulo, lado, ângulo. Resta-nos apenas perceber se os ângulos que são adjacentes ao lado cujo comprimento conhecemos são os mesmos. Vamos olhar para este triângulo. O lado que conhecemos, o lado de comprimento 6, é adjacente ao ângulo de 36 graus de amplitude e ao ângulo de 82 graus de amplitude. Aqui, neste triângulo, o lado que tem 6 de comprimento é adjacente ao ângulo de 36 graus e ao ângulo de 82 graus. E, portanto, sim, temos os mesmos ângulos adjacentes ao lado cujo comprimento conhecemos e cujo comprimento é igual. E, assim, podemos dizer que, pelo critério, pelo critério, ângulo, lado, ângulo, O triângulo ABC, o triângulo ABC, é congruente com o triângulo FDE, é congruente com o triângulo FDE. E terminamos.